Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês que a prefeita de Capela resolveu falar sobre o que aconteceu lá em sua festa envolvendo o Tony Salles e eu vou mostrar pra vocês tudo isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, a prefeita da cidade de Capela resolveu falar sobre o caso de Tony Salles. Ela usou suas redes sociais e deixou um vídeo lá. Mas antes de eu mostrar o vídeo, eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara pra vocês e eu espero que vocês tenham olhado o título com bastante atenção e viu que no final da frase eu deixei uma interrogação. Ou seja, todo fim de frase com a interrogação quer dizer uma pergunta. Então eu fiz uma pergunta pra cada um de vocês. Vocês que vão tirar suas próprias conclusões logo após eu deixar o vídeo aqui pra vocês. Uma coisa também que eu gostaria de deixar bem clara é que eu não tive acesso ao vídeo diretamente mas o site de fofoca, Tony Fofoqueiro, teve acesso a esse vídeo. Ele me disponibilizou pra mim postar aqui no canal. Então vocês seguem ele lá no Instagram, Tony Fofoqueiro. Lá você vai ficar sabendo de tudo e ele vai deixar você mais informado ainda porque toda hora que está saindo notícia, ele está postando lá pra vocês, beleza? Então eu vou logo mostrar o vídeo de Tony Salles em que ele está sendo agredido e depois também eu vou mostrar o outro vídeo caso algum de vocês não tenham visto esse vídeo ainda. Então vamos lá, você vai ser logo mesclado pros dois vídeos. Então vamos lá. Música Conforme contato telefônico do jornalista Léo Dias da TV Atalaia Rede Record sobre o episódio lamentável que ocorreu no município de Capela comigo e o cantor Tony Salles onde o mesmo me agrediu de forma verbal com palavras de baixo escalão porque fui falar do horário da apresentação do show onde o município contratou a banda para estar no palco cantando às quatro da manhã e o mesmo veio se apresentar às cinco e vinte e cinco. Eu tenho uma determinação da Polícia Militar do Estado de Sergipe onde ele faz todo o plano de segurança da festa que o início do evento começa às vinte e duas e tem que terminar às seis da manhã porque são oito horas contínuas onde os homens, onde os policiais de forma honrosa e com muito empenho tomam conta da segurança das pessoas da forma periférica e nós enquanto prefeitura contratamos seguranças particulares para dentro do evento. Seria inadmissível eu pagar um valor de cento e trinta mil reais onde uma apresentação que seria de uma hora e trinta apenas eu ter a condição de um artista que o povo pediu para ser contratado que estava na expectativa do grande show de Tony Salles permitisse que ele se apresentasse apenas trinta minutos onde eu era obrigada a acabar a festa. E o mesmo, dessa forma muito deselegante, grotesca proferiu essas palavras que nos deixam magoada de imediato quando ele voltou-se a mim meu esposo Cristiano deu um empurrão nele é verídico como está no vídeo mas porque acho que o comportamento dele enquanto cantou é que a deselegância e o desrespeito não partiu nem da minha parte nem da parte de Cristiano como o próprio vídeo mostra então é lamentável o fato as medidas jurídicas já estão sendo tomadas e nós vamos terminar essa história aqui até porque todos os artistas que por aqui sempre se apresentaram fazem questão de falar da forma que é tratado aqui no município de falar da grandeza das nossas festas tanto da Padroeira quanto do São Pedro então não seria esse fato que ia macular nem a minha imagem, nem a imagem de Cristiano e muito menos a imagem do município de Capela então eu agradeço a oportunidade de prestar esse esclarecimento o fato foi a agressão verbal que o mesmo fez a minha pessoa muito obrigada pois é minha rapaziada é isso que aconteceu a prefeita resolveu falar vocês aí comentem embaixo o que foi que vocês acharam de tudo isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também lembrando a vocês que recentemente eu postei a história de Nelson Nascimento o rei da pisadinha aqui no canal caso algum de vocês não viram eu vou deixar o link na descrição para vocês passarem lá e poder conferir então gente o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreva no canal e ative o sininho de notificações muito obrigado e eu espero vocês no próximo vídeo e até o próximo vídeo